Música Eu fui secretário do Estado, também, até 2006 E sou da geração anterior, que praticamente fez... Esse ambiente cinematográfico é uma Vila Madalena Na verdade, esses cineastas de Vila Madalena foram ou meus assistentes ou meus alunos André Clodges, o Alain Fresno, o Chico Roteiro Música Essas três fotos, você tem o mesmo número de pessoas sendo transportadas Mesmo, pois você, cada um no carro, em dois ônibus, ou no veículo Me articularam, porque eu consegui persuadir o poder executivo a executar Então, sendo candidata para o veículo, eu quero sempre ver O meu compromisso de trabalho é abrir a Câmara no meio, tendo um gabinete online em tempo real Onde você vai ver e ouvir esse gabinete As pessoas vão se cadastrar e vão ser vereadoras virtuais da sua cidade Interagindo com a votação da Câmara, deste gabinete da Câmara Você, quando se cadastra como vereador virtual, você define o seu perfil sobre as matérias que você quer saber Se é orçamento, se é educação, se é saúde, se é transporte, se é o todo da cidade Você passa a ser informado diariamente das matérias que dizem respeito ao seu a vontade de conhecer E você vai interagir com o Estado da Câmara Ah, que ótimo Meu número é 23723 Nós somos candidatos ao vereador inteiro, eu voto por vocês Eu acho fácil, na verdade, virtual é uma obra É um vereador coletivo, como todos deveriam ser É um vereador de verdade, porque virtual, às vezes, parece que não existe de verdade Não, é super de verdade É um representante eleito em contato permanente com os representados Então, eu vejo a hora de ter um pra mim 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 Legenda por Sônia Ruberti